Por meio de denúncia anônima, refrigeradores oriundos de carga furtada no valor de R$ 100 mil foram apreendidos pela Polícia Militar. O caso foi registrado na cidade de Itinga, no Vale do Jequitionha. A gente volta a conversar com o repórter Fantoni Peço. R$ 100 mil, Fantoni, mercadoria, R$ 100 mil esses refrigeradores foram avaliados. Muito bem, Saulo, é isso mesmo. É o que a gente sempre fala aqui, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou e a polícia foi até os estabelecimentos, dois homens foram detidos por conta de ter a posse desses refrigeradores. E aí a informação foi de que, olha, em determinado estabelecimento, dois homens de 44 e 46 anos, eles estão em posse de alguns refrigeradores. E a suspeita é que esses refrigeradores não pertencem, eles não compraram legalmente. Dá para ir lá fazer uma verificação? Aí a Polícia Militar, os militares lá de Itinga, sob o comando lá do 70º Batalhão, foram até o local, confirmaram a presença dos equipamentos e também a identificação deles com uma carga roubada no valor de R$ 100 mil. E aí perguntados aos cidadãos, aos dois homens de 46 e 44 anos, por que tinham a posse desses equipamentos? Ah, compraram. Eles alegaram que compraram. Ah, muito bem. Se vocês compraram, compraram de quem? Ah, eu comprei. Foram comprados de um rapaz que passou por aqui, nos vendeu. Tá, mas cadê o documento de compra e venda? A nota fiscal. Ah, pois é, não tem. Aí não tem nota fiscal. Veja bem, Saulo, a situação. Compraram refrigeradores de marca, inclusive de identificação de empresas do sistema de distribuição de bebidas. Esses refrigeradores, eles não têm documentos específicos, nota fiscal. Os dois cidadãos não lembram o nome do rapaz, como é que ele chama, de onde é que ele veio, para onde ele foi. Bom, moral da história, receptação. Foram levados para a delegacia, assinaram o termo circunstanciado de ocorrência, em que se comprometem a comparecer à justiça assim que forem convocados. Mas, Saulo, esse é um crime característico de receptação. E aí, como é que você compra uma coisa que vale um preço bem mais alto? Você compra por um preço mais em conta e não tem uma comprovação? Olha, Saulo, é muita coisa que vai ter que ser explicado com a justiça, com a delegacia, a respeito desses refrigeradores. Importante aí ressaltar a denúncia anônima. O Curió cantou, a polícia trabalhou e mais um caso resolvido. Saulo. Obrigado, Antônio. Obrigado pelas suas informações aqui. No Balanço Geral, é R$ 100 mil em refrigeradores. Não tem como esconder esse tipo de mercadoria, né? A polícia vai em cima mesmo.